Caralho, Didi tá num ônibus voando, cara. Como assim, Didi? Cê tá num ônibus voando, véi. Caralho, mano. Caramba, mano. É aquele ônibus do Harry Potter, tá ligado, véi. Ué, tô aqui sozinho? É, a gente tá falando mesmo, olha que a gente vai cair aqui, véi. Tá, chega aí, pode deixar. Vai sim. Vai, vai, vai sim. É onde? É no azul? É no... É no verde. Ó, e se eu chegar aí, hein? Não, se eu chegar aqui, não vai ter ninguém mesmo mais. Ah, é no verde. Pararam, não. É nego pra caralho aqui dentro, fi, ó. Cê é louco. Na escola? Porra, pra caralho, fi, cê é louco. Eu não vi, mano. Eu vou meter a cara de pistola mesmo, então. Mata todo mundo. É, eu também vou, mas foda-se. Agora sou o capitão da ciência. Mata todo mundo, hein? Eu tô com uma porra tão boa e pica pra caralho. Se é pica, eu quero ver matar, mano. Ah, doze é pica. Eu não sou pica, não. Porra, já achei alguém cair aqui com uma mira quatro vezes já, mano. Com uma... Nossa senhora. Não, dá a calcão reta. É o Arthur que tá jogando. Isso, Arthur jogando. Bom, com uma doze boa. Caramba, eu caí junto com os caras aqui, mano. Valeu o jogo. Já não é. Ah, com o pé do jogo, né? Sua não. Não, que caiu muito pros caras. Calço é parado de todo mundo. É. O cara quer jogar sozinho, vai jogar solo, filho. Quer jogar sozinho, joga tênis, filho da puta. Nossa, cara. Aprendi direitinho, hein? Que criatividade, hein? Ô, Didizão, mas eu aprendi contigo com o melhor. Então. Aprendi direitinho, que eu tô falando, cara. Então, aprendi com o melhor, cara. Puta, achei outra... Ah, agora essa é duas vezes. Cara, o Gélio falou que tem gente pra caralho, mano. Não tô vendo ninguém aqui, mano. Caralho, eu achei uma quatro vezes, uma duas vezes, outra quatro vezes. Puta merda. Onde já tem... Eu e o Vinny de AK. Eu tô só com uma doze aqui, mano. Ou seja, eu não tenho nada. Pô, AK é boa zona, eu me amarro. Eu falo por você, então. Ó o capacete aqui, não vai pegar, não? Eu falei, eu me amarro. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Ah, já vim aqui, mano. Porra. Foi aí que eu peguei a capa. Tá, capa. Eu peguei uma doze, só que não tenho bala. Boa. Ah, não acredito. Outro scope, mano. Puta que pariu. Tá reclamando? Me dá aí. Não, eu quero bala pra ela. Não tem bala nenhuma, não tenho arma nenhuma. É, não tenho arma nenhuma. Tem, tem... Pô, me dá uma, então. É... Porra, eu preciso de... Caralho, mano. Não consigo pegar bala, mano. Porra. Nem tô com inveja de você. Já cheguei aqui, peguei uma pistola, um pé de cabra. E o quê? Feliz. Porra, preciso de uma mochila, mano. Namorado. Ninguém viu mochila aí, não, galera? David. Onde eu desci, tinha um time, mano. Chupa ali, eu já tenho mochila já. Onde eu desci, tinha um time, mano. Eu tive que sair correndo pelado, tá ligado? Ah, que coisa linda. Nossa, cara. Eu queria ver essa cena, você correndo pelado. Daria tudo. Gostoso demais. Daria tudo pra ver. Alguém quer holográfica ou... Peraí. Ou ver... Não, esquece. Ou laser? Eu, eu quero laser. Eu quero, mano. Vou estar no pé de cabra aqui. Vou jogar... Tom, você não tá aqui. Vou botar uma mira holográfica no pé de cabra. Vai ficar lindo. Caralho, mano. Eu não tenho arma, velho. Essa porra, velho. Você é louco. Vou ter que pegar... Ó, mas, ó. Eu tenho mochila. Te neguei que não tem mochila, não, hein? Eu peguei mochila, trouxa. Ah, trouxa. Você falou que não tinha. É, não tinha, exatamente. É o passado de ter. Bom. Burrão. Não tinha o passado de ter. Isso mesmo. Não tinha o passado de ter. Tinha o passado de ter, ex. Ah, peguei uma K, mano. Pelo amor de Deus. Tem uma luz aqui, gente. Eu quero, com certeza. É, tá aqui do lado de fora, aqui. Não sou da na Kina. Eu gosto de AK? Não. Então, tudo bem. É isso que a gente vai dar pra você. Caralho, gente. Tá do lado do safe, mano. Gelli, não é que não. É lá, ó. Lá na Kina, amigo. Não é aquela Kina, não. Tá direito. Vira direita aí na Kina. Ué, cadê a galera aqui? O nego falou que é a maior galera aqui. Eu não vi um nego aqui. É que é amigo imaginário do Gelli, pô. Porra, se a escola tá lotada... A gente já ganhou o jogo. É, então. Porra, se a escola tá lotada, velho. Fudeu, fudeu. Corre, merda. O que já lhe falou, eu pensei que tinha... É que toda vez que a gente cai aqui, a gente não acha nada tão maneiro. E agora? O resto tá dando azar pra caralho. Eu achei... É, se o cara fosse parceiro, ele teria dado a mira pra nós, mano. Porque, né? Mas... Mas eu dou a mira, mas vocês têm duas armas aí? Tem duas armas. Eu tenho duas. Então me dá uma arma. Eu tenho uma 12. Não sei se você vai ter. Ah, 12 eu tenho, caralho. Ué, você falou que não tem arma? 12 também é arma. Não, cara. Aquelas armas, daquele tipo. É, exatamente. Você pediu uma arma, cara. Você não especificou qual arma que você queria, então... Foda-se. Então eu não vou jogar minha scope. Foda-se. Tá bom, cara. Fica aí com esse scope na sua mira aí. Taca aquele scope, mano. Então, desgraçado. Taca aquele scope no seu toba, tio. Pelo amor de Deus. O que é isso? Cara, lixo. Vamos pregar a paz, cara. O que o cara vai fazer com... Pô, é foda. E aí, a gente vai pra onde? A gente já tá no círculo. Na Coreia do Norte, tá... Didi, você tá meio longe do círculo. Ele quer jogar sozinho. Não sei por que ele tá aqui no esquadrão, vai. Quer jogar sozinho, vai jogar aí a solo. Quando eu estiver perto do círculo, você vai sentir, relaxa. Pô, deixa eu pegar essa arma aí, ô Marilo. Na moral, caralho. E saí, não deixa não, Marilo. Saí, 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 Murilão. Pô, é SKS não. Eu te dou até AK. É SKS não. Tô indo pra aí, galera. Então me dá AK, caralho. Me dá alguma, mano. Só porque eu tô... Micro-uso não vai resolver, não. 16 segundos, mano. Tem que sair muito válido aqui. Ah, cara. Eu não daria não, mano. Gelli, Gelli. Calma aí, ó. Toma. Agora bala, filho. Valeu, eu também não tenho tanta, não. Você tem bala pra ela já? Não. Então tá, então eu vou te dar um pouco de bala. Na real não tem nenhuma. Mano, já não tem nada. Ele só tem mira, velho. Você não entendeu isso? É, exatamente. Mira pra caralho. Ó, se eu não morrer até chegar em vocês, eu tô com AK, SKR, mochila, capacete, munição. Você não tem mira ainda. A gente caiu no colégio. É que a gente caiu num lugar separado, exatamente pra isso. Você que é um lugar de armas. A gente caiu num lugar de miras. E assim, tá? Aí vocês vão me passar a mira aí. 4X, que eu vi que o nego pegou 4. Esculpe 7. Galera, vamos avançar ali pra frente. Fica que tem a mira 4X aqui, moleque. Eu tenho aqui, peraí. Galera, vamos lá pra frente lá. Vamos pra frente lá. Eu tô com a X já. Eu tô com a X já. Ah, já? Vamos ali nos outros prédios, pô. Vamos ali, ó. Ô, ô, Vini, pega a 4X aqui então, mano. Peraí. Eu acho que não caiu ninguém ali não, ó. Tá tudo fechado. Vambora, vambora. Pega aqui, ô, Vini. Vini, 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 peraí. Vai, eu tô aqui, pô. Valeu. Pô, sobrou 4X aí pra mim, não? 2X, só que eu tenho 2, 2X aqui. Não, mas a gente vai achar mais lá, pô. Vambora. Quero ver. A gente tá achando mais lá. A gente não tá dentro, hein, gente. Só pra... Pô, mas a gente tá do lado, pelo amor de Deus. Tá, é, é, é. Eu tô correndo pra aí, galera. Eu tô acima. É, o Didi tá... Ah, o Didi vai chegar. Não, eu vou chegar. Cara, se ninguém me matar, eu vou chegar. Tá suado. Ó, catei uma 4X aqui pro Didi, mano. Pô, nossa, agora tá todo mundo com 4X. Porra, essa aqui não é tá bem, hein. É, de armas a gente não tá tão... Achei uma escara... Escar... Vai ir ali. Vamos melhorar, então. Escarola. É, eu acho que eu tinha ouvido um... Sacarola aqui. Olha que eu esteja enganado, porque eu tinha ouvido um carro aqui, mano. Ó, essa vez eu vou ser o médico do time, mano. Porque eu tô com 3 aqui, Kit. Eu tô com mira até cansar. Caso alguém, sei lá, perca a mira vezes 4X, cair da arma no meio do caminho, eu dou lá. Beleza, tá certo, tá bom. Beleza, cara, tá certo. Ah, esse caiu pode deixar que eu vou te chamar. Deixa eu jogar mais mira fora aqui, peraí. Porra. É que eu tinha 3. Caralho. Vezes 4? Vezes 4? Não, não, não. Não, esse também forçou, né, velho. Esse deu uma moçada, hein. Porra. Os caras tivessem. Eu acho que tem um baralho de vezes 4, não é mesmo, não. Caralho, eu vou fazer na frente mesmo, filho. Caralho, nem te vi. Ô, gente, é cheio de prédio, mano, é só cada um e para um. Eles saíram de dentro da escola? É, só no prédio. É esse, ele foi. Cara, foi o prédio e a porta desse prédio. Tá, no prédio. Carro. É o Didi. Agora tem carro. É o Didi, pô, é o Didi. É o Didi. É o Didi. Ô, Didi! E tem carro aqui? Não. Procura uma casa aí pra você e vascula aí, mano, depois eu te dou a 4X. Ah, já sei pra onde é que eu vou. Galera, acho que tem um lugar ali na frente que é muito bom pra arma. Pô, aqui tá com mira pra caramba mesmo, hein. Caramba, já cheguei pegando. Tá com muita mira. Já cheguei pegando mira aqui pra caramba. 3 miras, né? Um em cima da outra. É porque era o... O Murilo largou, cara. Ah, é porque eu larguei. Ah, então é isso. Mas depois você me dá uma 2X aí, por favor. Já falei que eu vou te dar 4, caramba. Ah, 4? Ah, tem sobrando, ó. Tem, pô. Tem sobrando, você não tá entendendo. Pô, eu dei... Carro, carro. Nossa, achei arma, achei arma. E tipo, capacete? Calma aí, calma aí, calma aí. O capacete tá em crise. Asado. Opa, carro não chega nem. Passou um carro voado, passou um carro voado, por exemplo. Capotou lá, ó. Boa, é o gel de giro, mano? Quem que atirou, mano? Quem deu tiro? Não fui eu não, mano. Não sou eu não, mano. Não, foi o que eu atirei. E eu vou te falar que eu acertei o maluco, mano. Olha o cabelo. Porra, você acertei o maluco. Nem fala nada. Se fosse eu, o nego ia xingar pra caralho. Não, o cara tá longe pra caramba. Se ele voltasse, ia ser pior pra ele, meu querido. Eu tava da pelas... Ó, tem mais um carro. Todo mundo. É aí, meu. Pô, tá achei outro scope, mano. Nossa senhora, já tô... É, você tá indo na parada? Ah, tá. Eu tô com duas vezes dois e... Pô, bora sair fora, galera. Mais uma na arma e mais uma... Pera aí, mano. Eu tô ruim pra caramba de colete de capacete, velho. Eu também, mas... Fazer o quê? Não, eu tô até em... Fazer o quê? Achar melhor, caramba? Caralho, eu achei uma vezes oito. Puta que pariu, meu irmão. Que isso, mano? Que isso? A gente só tá com mira aqui nesse jogo, mano. Não é possível. Posso dar tiro? Posso dar tiro? Vai, dá tiro, mano. Tá encostando ali a parada, hein, mano. É, porque tipo, eu tô chegando. Vai passar agora a gente, ó. Passou agora o... Eu vou embora, eu vou embora. É, porque a gente foi perdendo vida eu tô, mano, eu acho. É, exatamente. Ah, eu vou fuçar nesse último prédio aqui, mano. Nossa. Não morre antes de você mudar a mira. Ah, mordo. Não, qualquer coisa você volta e pega, pô. Tô indo lá pra onde tá o Murilo lá, ó. Ah, o Murilo tá longe pra caramba já, fi. É, e aqui não tem... Acabei de entrar no ciclo. Ah, beleza. Que isso, mano? Você joga muito troll, véi. Vai, entra aí, meu querido. O que é isso, mano? O jogo só me dá kit médico? Tem um cara... Eu tô vendo dois. Ô, eu tô com uma vez de oito, hein, mano. Lembra-se disso. Tem dois caras aqui e um carro... Ah, tá. Didi, tem dois caras lá em cima. Tomei, 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 tomei. O Gelli vai cair. Aonde, ô, Murilo? Dá pra cá. Tem uma pedra. Lá em SE. SE. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. O Gelli vai cair, mano. Ou não, mano? Bom, derrubei o cara, derrubei e cair. Alguém consegue vir aqui? Bom, alguém consegue. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, tio, calma aí, cara. O cara tá com mira... O cara tá com mira... Enquanto alguém dá tiro... O cara tá com mira boladona, mano. Supressor, salva. Peraí, eu vou descer, eu vou embora, eu vou embora. Eu derrubei alguém lá também. Não sei se dá pra vocês pegarem, mano. E aí, mano, o que eu faço aqui? Eu não sei direito onde mirar, tá ligado? Eu não sei onde mirar, senão... Os caras estão lá ainda, mano. Aqui, aqui na direita, aqui na direita. Na árvore aqui, ó. Aqui na direita, na árvore. Tá meando, tá meando. Tá procurando, tá procurando. Ele tá indo pra direita. Caiu, caiu. Não! Ai, não me mata não, por favor. Não me mata, não me mata, não me mata. Puts, mano. Ué, o Vini tá lá. Aí, o Vini, você tá cagadão, hein, Vini? Não, eu tô chegando aí. Eu tô... Pegando vida aqui. Aquele ali, tu finalizou ele? Porque eu derrubei ele, mano. Não, não. É. Ele tá ali. Me mostra onde é, mano. Eu mato ele. Em cima aqui, em cima da gente. Em cima da gente. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei. Tem lá ainda. Outro aqui, tu finalizou. Ô, Didi, desce aqui, desce aqui, Didi. Pega o 4x aqui, ó. Derrubei outro. Pega o 4x aqui, ó. Vem, vem, vem. Ó, tem ele atrás do carro, mano. Aonde? Eu sei, então. As nós estamos, tem dois caras. Aqui embaixo, eu tô aqui embaixo, pô. Vem cá. É, mas eu acho que só foi o cara de me detrago. Achei o cara, achei o cara. Pera aí. Atrás do carro, atrás do carro. O ângulo aqui, eles vão me ver, ouvir. Eu nem sei onde é que eles estão, mano. Tô procurando agora. Eles estão no S. Puta merda, mano. Eu achei, mas a minha arma é muito ruim, mano. Eu vou com a AK, então, velho. Porra, você é louco. Tomei um balação agora, gostou. Tô atrás do carro. Ah, achei o carro agora, mano. Calma, o que eu vou fazer aqui? Calma aí. É, cadê? Não tem, não? Caraca, eu sempre pego granada de fumo e agora não tem. Eu tenho, eu tenho. Vocês querem jogar onde? Saiu, saiu lá, saiu lá, ó. Tá com a granada, tá com a granada. Olha lá, olha lá. Acertei um, acertei um. Eles que tacaram a granada, né? Isso, isso. Ô, Vini. Aí, dropa aqui, ó. Dropa aqui a mira, aqui, ó. Tá fechando de novo. Putz, mano. Derrubei dois, hein? Derrubei dois, hein? Derrubei dois. Matei, matei, matei. Acho que morreu, acho que morreu. Morreu, morreu. O meu morreu direto. Vamos meter o carro. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Entra no carro e vamos embora. Cadê o carro? Cadê o carro? Aqui, 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 aqui. Cacete, mano. Que nervoso, velho. Nossa, peguei duas... 8x aqui. Vamos, vamos, vamos. Entra aí. Vamos, vamos, vamos. Galera, 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 não tem tempo, não tem tempo. Vamos embora, galera, vamos, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Digi, 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 eu vou embora. Vai, Digi, Digi, Digi. Vai, 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 vai. Vai, entra, cara. Vai, vai, vai. É o contrário, mano, é o contrário. Não, segue reto, segue reto, segue reto. Vai pro vermelho, vermelho, segue o vermelho. Isso, isso, isso. Vai, 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 pode ir. Murilo, você tem mira quanto aí, mano? Quatro. Eu vou te dar uma 8x. Quer 8x ou quer 4x, Digi? Qualquer uma, cara. Qualquer uma que seja boa. Não passa nas casas, não passa nas casas, não passa nas casas. Vou pra onde? Vou me recuperar. Todo mundo precisa se recuperar aí, todo mundo cagado. Não, vai, vai, vai. Agora passa, passa reto, passa reto. Vem pra cá, ó. Amarelo. Aqui tem muito... Amarelo, esquerda, 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 esquerda. Esquerda, esquerda, vira. Não passa nas casas, velho. Tenta passar fora das casas. Não passa nas casas, ele tá indo pra cima das casas. Calma, calma. Nossa. Vai, vai, filha. Acelera, mano. Mete nitro aí, tio. Vai. Aqui tem várias paradinhas pra capotar o carro. Foda-se. Deixa pra lá. Foda-se. Deixa capotar. Vem pra cá, sim, ó. Sobe a montanha. Sobe a montanha. Sobe a montanha. Vai. Ai. Que merda foi essa? Foi o Murilo, cara. Mano, na moral. Vai, Murilo. Eu tô indo, desgraça. Meu Deus, você é pior que o Gelli, cara. Meu Deus. Como você consegue, cara? Na moral. Como esses caras conseguem ir? Para aí, para aí, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Para, 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 para. Vamos recuperar logo. Ó, eu vou dropar aqui, ó. Vem cá, Didi. Tá. Didi aqui, ó. 8x aqui, Didi. 8x aqui, Murilo. Galera, a gente não tá dentro ainda. Pera aí, tem que ir um pouquinho mais pra cá. Pronto. Nós estamos dentro. Alguém tem kit médico, galera? Caralho, olha a casa ali na frente ainda, mano. Nossa. Eu tenho kit médico. Quem quer? Eu tenho sua bandeira. Eu, eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Dropei um aqui. Nossa, é aqui. É aqui o próximo. Galera, dropei aqui, dropei aqui, galera. Didi, vem pegar kit médico, caralho. Ai, cacete. Pô, você é folgado, você quer que eu... Porra. Cadê o kit médico? Vou pegar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu peguei, Didi. Não, já dropei aqui mais um. Relaxa, tem pra caralho. Ah, então tá. Galera, fica tranquilo que o próximo ciclo é aqui, né, gente? Olá, Pedro. Vai vir negro de trás. Eu acho que vai vir negro das costas, não vai não? Vai, vai, com certeza. Eu tô tentando dar uma revisada na área aqui, mano. Achei um cara correndo lá. Achei um cara correndo. Dois caras. Aonde? SW e S. Esse moleque com a 8x vai ver. Eles passaram por trás do morro. Cué, me passa... Não ia me passar a 8x, não? Ô, eu dropei, cara. Você não pegou, não? Dropo onde? Eu dropo lá pra tu, cara. Eu falei, mano. Eu falei, Murilo. Achei. É, deve tá lá perto do carro. Procura lá. SW. Ó, correndo lá no campo lá, ó. Peguei, 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 peguei. Tá no carro, eles? Não entendo. Não, tô no carro. Ah, eles tão correndo no meio do campo, mano. Canta lá, campo aberto lá, velho. É, é, vou tirar nele. Tá, não tô vendo ninguém. É muito ruim a arma, mano. Que graça. Troca essa puta, vai, vai. S.W., S.W., S.W. Correndo lá no campo. Tem uma atrás da árvore, galerinha. S.W. também. Eu tô pegando um que tá correndo lá na casa do Pardal. Matei. Caralho. Me acertaram, me acertaram. Tá, eu... Bom, eu e mais alguém. Eu e o Didi derrubamos um. Não, o Didi matou, mano. É, porque eu acertei um tiro nele e ele acertou logo. Tem um cara lá perto da pedra. Lá no S.W. quase 240. Olha lá, lá, correndo lá, ó. Entrou pra casinha, entrou pra casinha. 240, entrou pra casinha ali, ó. Pegou casinha. Aquela casinha, pirininha lá? Isso, a casinha lá no 240, lá, ó. Tá. Eu só não sei se ele entrou, se ele tá atrás, mano. Mas ele foi pra lá. Tá. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Galera, costa da gente não tem ninguém, porque olha onde tá o circulante. É, não tá, não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. A gente tá bem aqui, é uma boa localização. Tem que ficar ligeiro com a casa esquerda, mano. Não adianta ter 8x se, pô, tu não tem uma sniper, tá ligado? Porque... É, já tá bem. Eu peguei a de SKS, né? Daqui dá pra pegar alguns carinhos. Poder pra uma do 8x aqui, se quem quiser. Moleque, a gente tem tanta mira nessa merda agora. É, mano. E arma que é bom? Se a gente tivesse essas 8x naquela hora com a car... Meu Deus, mano. Achei ele, achei ele. Tá atrás da casinha. Se alguém tiver 8x, pega ele lá, ó. Eu tô olhando, mano. Não tô conseguindo ver ele, não. Também tô olhando, mano. Eu não tô vendo daqui. Ah, fechou isso. Qual lado da casinha? Qual lado da casinha? Atrás da casinha, pô. Atrás da casinha. Não, é, mas do lado direito ou do lado esquerdo? É, do lado direito, mano. Do lado direito. Olhando daqui onde a gente tá, tá pro lado direito, mano. Achou ele? Eu não, não tô vendo ele, não. Naquela casinha que tem uma pedra logo do lado, né, Vini? Putz, cara. É que tem ali umas árvores na frente. Galera, fiquem sempre olhando pros matos em cima, porque vai começar a brotar nego pra cacete. Tem 30 nego ainda, velho. Daqui a pouco vai brotar nego pra cacete. Ali é um cara só, mano. Se a gente conseguisse acertar o cara daqui, mano... Daqui onde você tá, não vai pegar ele, não. Não, não é essa casinha que você tá daqui. Daqui não dá pra ver a casinha, não, Murilo. Daqui não dá, não. Lá da onde o Didi tá, ó. É a casinha direita, mano. Tem tipo um laguinho perto dela. O que é isso, cara? Não tem ideia do que você tá falando. Marca ela no mapa, marca ela no mapa. Isso, marca no mapa. Puta que... Porque daqui eu só vejo uma casinha com uma pedra. Mano, ela não tá... Deixa eu ver. Eu acho que é essa daqui, ó. Oh, oh, fechou. Eu acho, não sei, cara. Pô, eu tava numa árvore da hora. Fui fechado. É, eu também. Pô, aqui deve ter gente. Galera, tamo longe, hein. Tamo longe agora, hein. Ih, verdade, hein. Caramba, mano. Caraca, muito longe. Não, não é muito longe não, que agora é tudo perto, mas... Vamos andando, vamos andando? É, tem que ir andando, né, mano? Achei um cara, mano. Puta, longe demais. Onde, 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 onde? Tá entre 13 anos e NW. Porra. Que isso, mano? Você achou um cara lá na casa. O cara tá lá... Muito longe, mano. O cara tá lá cagando na casa dele. O Gelli achou ele. Vamos dar o Gelli, que eu tô com 1x8. O Gelli também tem 1x8, porra. Ah, tem? É, vocês três tem 1x8. Eu tenho 1x8. Ah, onde tá, Gelli? Onde tá, Gelli? Eu tô tirando... Ah, não. Vamos meter o pé, vamos meter o pé nessa porra. Vamos embora. Já, 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 já. Deixa ele pra lá. A gente vai encontrar ele lá na casa, fica tranquilo. O que é? Quem deu? Não foi. Ô, Vini. Vini, onde? Lá no 255. Tá perto de umas gramas ali. 255. Calma. Saiu, saiu, saiu. Achei. Ah, não, tá lá ainda, tá lá ainda. Tá perto de uma grama, mas é sacanagem. Tá de sacanagem com a gente. Mano do céu. Pô, não é possível que o meu tiro não pega, velho. 35 segundos. Nossa, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, já era, mano. Putz, ferrou demais. Tem um carro aqui. Fudeu muito, fudeu muito. Vambora. Tá sem gasolina, então... Ainda bem que eu não pego gasolina nunca, então... Eu tenho gasolina. É, mano, não adianta não. Melhor correr mesmo. Ah, mano, eu acho que ser pá é melhor pegar o carro. Eu meti em gasolina no carro, mas... É, também acho. Vamos fazer? Não, tem que fazer, mano. Já demorou pra fazer já, velho. Jogar bem logo, vambora. Pô, o carro tá longe demais, mano. Não, agora já era, agora já era, já era. Só agora já era. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Há um carro aqui na frente aqui, ó. Vem, vem, vem. Corre todo mundo aqui, ó. Ah, então passa por aqui. Vocês vão ter que entrar por aqui mesmo, então passa por aqui. Não, Jélio, é pra cá a parada, tá maluco? Você tem que vir pra cá, meu querido. Eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando. Não, não, você que tem que vir pra cá, vem cá. Eu tô aqui no carro já, cara, ô garoto. Entra aí, vai logo, porra, vai logo. Vai, entra, 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 entra. Eu tô andando em direção à parada. Ah, você tá doendo lá. Vai, 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 vai. Tem gasolina pra caramba ainda. É, eu coloquei gasolina. Eu vou tomar muito tiro agora, mano. Eu vou tomar tiro de todos os lados agora. Ô, o Jélio tá lá na casa do cacete, mano. Vamos, vamos. Putz, cara, não sei por que ele se desgarra tanto assim, mano, da gente. É, quer jogar só. Tinha um cara pra cá, tinha um cara pra cá. Vai, 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 Jélio, vai, Jélio. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Não, você saiu, você saiu. Vai, vai, vai. Tinha um cara pra cá, o cara que eu tava mirando tava pra cá. Vai, vai, vai. Sai do azul, sai do azul que eu tô tomando muito dano, mano. Vai, filho, chifra, tá, chifra, tá, chifra, tá. Eu tô no chifra, tá, caralho. Vai pra esquerda, sobe o morro, sobe o morro. Não vai pras casas, não. Sobe o morro, sobe o morro, sobe o morro. Vai pras casas, não. Tem calma pra tudo quanto é lado, Alec, aqui. Sobe ele pro morro. Ó, vai pra cá, vai pro amarelo, vai pro amarelo. Não tem amarelo, não tem amarelo pra mim, não. Ué, porque você não tá achando ele na posição. Presença, ele dá, presença, ele dá. Vai logo que a gente tem que chegar primeiro lá pra recuperar, mano. Eu nem tenho kit, ó, eu tenho só um kit médico, já tô avisando, já, hein, mano. Ah, já tomei, 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 tomei. Nossa, o Murilo é muito ruim, mano. Meu Deus, misericórdia. Ó, tem dois aqui na esquerda, quer atropelar? Vai, 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 vai. Murilo, vida louca! Ah, caralho! Meu Deus. Como que o cara fez isso? Como que ele fez isso? Meu Deus. Meu Deus. Meu! Eu vou postar isso aqui porque você é péssimo, Murilo. Você é péssimo. Murilo, você é péssimo. Murilo, você é péssimo. Moleque, a gente tava muito bem, cara. Você é muito péssimo, mano. Você é muito... Meu Deus. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda aqui, cara. Eu vou mijar na calça, mano. É Tony Hawk, cara. Eu vou me ajudar. 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 Obrigado.